O trabalho da polícia militar e a denúncia de moradores resultou na apreensão de duas barras prensadas de maconha, porções menores da mesma substância e buchas já preparadas para a venda. Os policiais ainda apreenderam 415 microtubos utilizados para armazenar cocaína e uma balança de precisão. Quando a equipe tática chegou ao local, o suspeito tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi imobilizado e preso. Segundo os militares, esse revólver calibre .38 estava em posse de Darlan Henrique da Silva, de 30 anos. Sete munições intactas da arma foram apreendidas, além de outras dez munições calibre .12. Darlan foi levado para a delegacia de Caratinga. A polícia militar informou que ele já cumpriu pena por tráfico de drogas. A assessoria de comunicação do 62º Batalhão ressaltou a importância da população em realizar denúncias contra o tráfico de drogas. O indivíduo envolvido com o tráfico de drogas foi retirado de circulação, o indivíduo de ontem foi preso com ele. Grande quantidade de drogas, armas, munições, dinheiro. Então é muito importante as pessoas estarem confiando no trabalho da polícia militar, estarem fazendo as denúncias via 181 ou até mesmo via 190, aquela coisa de flagrante que está acontecendo, pois o trabalho da polícia militar é esse, a gente vai estar deslocando, verificando a denúncia para poder proporcionar um ambiente cada vez com mais segurança para a comunidade.